Senhora Presidenta da República, assina o termo que dá posse ao embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado no cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores. Convidamos também o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado a assinar o termo de sua posse. Para uso da palavra, o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado. Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, Michel Temer. Excelentíssimo Senhor Senador Renan Calheiros, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores chefes de missão diplomática, embaixador, meu amigo Antônio de Aguiar Patriota. Senhoras e senhores ministros de Estado, senhores governadores, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados federais, colegas, diplomatas, meus amigos, senhoras e senhores jornalistas e integrantes da imprensa, senhoras e senhores, com muita honra aceitei o convite da Excelentíssima Senhora Presidenta da República para assumir o cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores. A tarefa é desafiadora. Trata-se de suceder a um dos maiores talentos da diplomacia brasileira, o meu amigo Antônio Patriota. Nele me inspiro para enfrentar as variadas e complexas questões internacionais que cabem a um país do porte do Brasil. Muito me orgulha também ser chamado a dirigir uma instituição que é uma referência no Estado brasileiro. O Itamaraty talvez seja até mais conhecido por suas tradições. No entanto, é o seu dinamismo, sua qualidade e sua capacidade de abrir-se para os desafios do Brasil contemporâneo que pretendo reforçar. Assumo também a responsabilidade, com o espírito de colaborar para a consecução das diretrizes do governo da presidenta Dilma Rousseff, que tem privilegiado o crescimento econômico com inclusão social e proteção ambiental como objetivos primordiais. Crescer, incluir e proteger. Esses objetivos têm dado identidade e peso internacional ao Brasil, têm reforçado a nossa credibilidade externa. Sou testemunha pela minha experiência na área de desenvolvimento sustentável, mais especificamente na Conferência Rio+, que o Brasil é ator fundamental e líder na cena internacional. Em minha passagem pela missão junto à ONU, pude perceber o respeito e a consideração com que as posições brasileiras são recebidas pela comunidade internacional. A relevância do Brasil, presidenta, está aqui para ficar. Comprometo-me seguindo as diretrizes da presidenta Dilma Rousseff, tornar o Ministério das Relações Exteriores cada vez mais útil ao governo e mais próximo ao parlamento e à sociedade civil. A oportunidade de trabalhar pelo Brasil é sempre e será sempre um privilégio. Não posso deixar de me referir aqui ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como aquele que me elevou ao cargo de embaixador e em cuja gestão tive a oportunidade de assessorar a então ministra Dilma Rousseff nas negociações sobre mudança do clima. Não creio que eu cometa uma inconfidência, presidenta, ao referir-me ao fato de que, ao longo dos últimos anos, a senhora sempre esteve particularmente engajada em orientar de perto as delegações às conferências do clima, mesmo quando tinha de ser consultada em horários inadequados. Nunca faltou a orientação precisa e oportuna. Este exemplo de dedicação é o que eu levo para a minha gestão no Itamaraty. é com sentido de missão e com a vontade de fazer o melhor possível que prometo empenho, trabalho e dedicação para contribuir para o futuro do Brasil. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.